Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajoias, 40 anos de tradição, duas lojas no Centro de Lavras, 98702-6505. Oi, sexta-feira, 18 de dezembro, na edição de hoje do Jornal da Cidade, a gente fala da revitalização da Casa da Cultura. Ela está recebendo uma pintura idêntica à original. Tem ainda um tótem multiuso que foi instalado no centro da cidade, onde dá para carregar o celular de graça e usando energia limpa. E eu também trago a previsão do tempo para esse último fim de semana antes do Natal. E você, você mesmo que está com o nome sujo, atenção para este comunicado. Aproveite seu FGTS 13º salário para limpar de vez seu CPF. Informamos que o projeto Multirão de Conciliação voltou e o nosso atendimento está sendo realizado dentro da CDL de Lavras. É isso mesmo, é só você comparecer no SPC, consultar seu CPF e aproveitar as condições de descontos, que podem chegar até 70% da dívida atualizada. SPC Lavras. Informações 3013-2166. A Casa da Cultura aqui de Lavras é um dos lugares que foi fechado esta semana por causa da pandemia do coronavírus. Mas olhando de fora, dá para ver que o prédio está de cara nova. Essa pintura faz parte de uma revitalização que está sendo feita pela Secretaria Municipal de Cultura. A gente conversou sobre esse projeto com o secretário Alexandre Belo. Surgiu a proposta de a gente fazer uma recuperação da Casa da Cultura. Nós recebemos um arquiteto do IFAM, que fez uma prospecção estatográfica. E, consequentemente, ele conseguiu chegar às cores originais da Casa da Cultura, bem como do madeiramento da Casa da Cultura. Diante disso, foi-se levado ao conhecimento do Conselho de Patrimônio, muito participativo, que votou e, consequentemente, nós fizemos o empenho e a reforma da pintura da Casa da Cultura. Importante a gente explicar que essa verba que está sendo usada aqui foi captada no próprio município. Sim, são com recursos próprios, através de uma gestão de funcionários da Prefeitura, que fazem um plano do ICMS de patrimônio cultural, do patrimônio cultural, onde vale ressaltar que Lavras é o primeiro do sul de Minas, e o terceiro da região das vertentes, ficando atrás apenas de São João del Rey Tiradentes. Com a captação desses recursos, que foi no decorrer da gestão, nós desenvolvemos várias obras e vamos deixar algum valor para a próxima gestão, para que possa dar continuidade em outras ações que potencializam os patrimônios do município. Para a gente encerrar, Belo, aqui é importante a gente explicar que já teve setores importantes do município que funcionaram aqui nesse prédio. Sim, a Casa da Cultura tem aproximadamente 170 anos, ela foi do Capitão Silvestre, seus filhos passaram, venderam para o município em 1907, e a partir daí aqui passou a ser a Prefeitura Municipal de Lavras, até 1980, quando foi construída a nova sede, e a partir daí aqui passou a ser utilizado por várias secretarias. E olha só, quem passa pelo centro aqui de Lavras já deve ter reparado numa novidade que foi instalada ali na Praça Leonardo Venerando Pereira, é esse totem multiuso. O maior atrativo são as tomadas para carregar o celular quando a bateria acaba sem você esperar, né? A energia usada é a do sol, que é captada por essa placa que fica no alto. Enquanto o aparelho carrega, ainda dá para conferir algumas informações históricas sobre o município nessas placas que ficam logo acima. O serviço é gratuito e foi disponibilizado pela Prefeitura. E agora vamos para a previsão do tempo. Esse é o último fim de semana antes do Natal. A gente começa falando do sábado, que deve ser de sol e calor com algumas nuvens no céu. A temperatura mínima prevista é de 19 graus, enquanto a máxima chega nos 31. Pode chover, são 8 milímetros com 90% de chance. Ventos em 12 quilômetros por hora e umidade do ar na casa dos 56%. Agora a gente vê o domingo, que também deve ser de sol e calor. A temperatura aumenta, hein? Mínima de 20 graus e máxima de 32. Também tem condição de chuva e é a mesma de sábado. Ventos em 12 quilômetros por hora e a umidade do ar melhora, chega nos 60%. O Jornal de hoje está terminando. A gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá. A gente se vê de novo na segunda-feira.